Vamos falar de futebol? Hoje tem a estreia do Fast Club na série D do Brasileirão. O rolo compressor enfrenta o São Raimundo de Roraima no estádio da Colina. Vamos para lá ao vivo falar com o Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, aqui no estádio da Colina, o Ismael Benigno, confronto entre o Fast, que vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Essa é a estreia do rolo compressor, como ele é conhecido, e vai querer liderar o grupo A1. Ontem teve o primeiro confronto desse mesmo grupo, o Barcelona de lá de Rondônia venceu por 2x1 e momentaneamente é o líder do grupo A1. Esse confronto acontece daqui a pouco aqui entre o time do São Raimundo. Já venceu, já chegou aqui no estádio Ismael Benigno, já foi direto para o vestiário. Daqui a pouco esse confronto acontece aqui a partir das 8 da noite. E você que está em casa pode vir para cá também, que a entrada é gratuita. Pode vir. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A gente está torcendo aqui. Olha só, gente, a cheia afeta não só o interior do estado, mas também aqui a capital. Em quatro bairros de Manaus, a Defesa Civil começa a construir pontes provisórias para auxiliar no trajeto dos moradores. Todos os anos, a dona Sebastiana fica apreensiva no período de chuva. Ela mora em um dos pontos atingidos pela cheia em Manaus e diz que já passou por situações perigosas. Quando chega essa época, a gente já fica agoniado, já fica vendo a hora e instante. Teve um ano que eu morava ali na frente, que eu fiquei até das 4 horas da tarde até as 11 da noite com água no joelho com a bebezinha da minha filha que está a ser nascida. O rio começou a encher de forma preocupante em novembro do ano passado. Desde então, a Defesa Civil do município se mantém em alerta. Verificando o histórico das cheias, a cheia desse ano começou mais tarde. Normalmente ela começa na segunda quinzena de outubro e ela foi começar na segunda quinzena de novembro. E quando começou, ela começou forte, subindo 20, 21 centímetros. Dentro do plano de ação da Operação Enchente 2019, pontes como esta aqui estão sendo construídas em alguns pontos da cidade. A princípio, em quatro bairros. São Jorge, Educandos, Colônia, Antônio Aleixo e Raiz. Em pontos de maior vulnerabilidade. Para algumas pessoas, essa ação parece simples, mas para outras é essencial. É muito perigoso, pode ocasionar doenças. Então, ela é muito importante para todos nós que moramos aqui. Segundo a Defesa Civil, a etapa de cadastro das famílias está sendo concluída e a construção das pontes está sendo feita de forma preventiva. No segundo alerta de cheia, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, no último dia 30 de abril, a cota do Rio Negro atingiu a marca de 27,47 metros. A previsão do órgão é que o nível do rio que banha a capital chegue à máxima de 29,17 metros, com a mínima de 28,82 metros em junho. Ou seja, 44 centímetros acima da cota de emergência do ano passado. E ficando próximo da marca registrada na cheia histórica de 2012, quando a cota atingiu 29,97 metros. E a Defesa Civil do Amazonas começou a distribuir purificadores de água nos municípios do estado que também são afetados pela enchente. É uma forma de garantir água potável a essas pessoas. O Amazonas é rico em água, mas nem sempre ela está apropriada para o consumo humano. Em épocas de cheia, a má qualidade da água nas regiões ribeirinhas pode causar riscos à saúde. Pensando nisso, a Defesa Civil do Estado desenvolveu um mecanismo que é capaz de purificar e tornar a água do rio potável. Esse aqui, inclusive, é o processo que acontece dentro da caixa de água de uma forma simplificada. Esse instrutor vai explicar para a gente. Essa água aqui é de onde? É do Rio Negro. O que nós pegamos para fazer esse ensaio e, a partir dessa solução, a 1% que nós usamos com água e 10 gramas de sulfato de alumínio, pusemos aqui 1,5 ml a cada litro. Nesse aqui, 1 ml, 2, 2,5. E vão aumentando a quantidade. E vão aumentando a quantidade. Até saber o ponto ideal para servir a água. Exatamente. Para que eu possa saber qual a quantidade de sulfato que eu vou usar nos 5 mil litros. É exatamente dessa maneira que funciona essa tecnologia chamada de Salta-Z. O instrumento purifica um volume maior de água, sendo capaz de atender até 100 famílias. O aparelho bombeia a água do rio, faz o processo de decantação e ainda acrescenta sulfato de alumínio e cloro para ajudar na purificação. Com a subida dos rios e também com a descida deles, boa parte dessas águas, onde esses moradores se concentram, são poluídas. Embora tenhamos uma abundância hídrica muito grande, essas águas são contaminadas. E isso traz N problemas, inclusive problemas de saúde. 6 milhões de reais foram investidos na tecnologia. Paralelo a isso, a Defesa Civil continua as ações da Operação Enchente. Municípios como Benjamim Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá, que ficam às margens do rio Solimões, estão entre os que recebem maior atenção. Nós ficamos por aqui, mas eu volto a te encontrar amanhã, aqui no Jornal em Tempo e também nos 6 Horas Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho